A reforma da Previdência é fundamental para a sustentabilidade fiscal do país. Se não fizermos uma reforma da Previdência, o total de gastos do setor público brasileiro vai crescer sistematicamente e em 2029, 100% dos gastos do governo brasileiro serão dedicados a pagar aposentadorias e pensões. Isso significa que não vai sobrar nenhum real para qualquer outro tipo de gasto. Nem investimento, nem saúde, nem educação, nada. Isso significa o seguinte, que para resolver esse problema, para ter dinheiro para educação, saúde, etc., você precisa de fazer uma das duas coisas. Ou você vai ter que aumentar imposto, ou você vai ter que emitir moeda para poder pagar essas despesas. Um aumento de imposto afeta diretamente as pessoas, sendo o Brasil já tem uma carga tributária extremamente elevada. A segunda opção seria simplesmente emitir moeda, o que geraria mais inflação. Então, nós temos três opções. Uma opção é fazer a reforma da Previdência. A segunda opção é ter uma carga tributária cada vez maior. E a terceira opção é voltar ao regime de inflação que a gente tinha no passado. E a terceira opção é voltar ao regime de inflação que a gente tinha no passado.